O parque ecológico percorre quase toda a extensão da cidade de Indéatuba e é uma opção de lazer adotada pela população. Na área verde, próxima à alça de acesso em frente à prefeitura, tornou-se costume famílias aproveitarem a sombra das árvores para fazerem piqueniques ou simplesmente pelo descanso. E por isso, estacionam os carros no gramado, prejudicando a vegetação. Por esse motivo, com o objetivo de evitar esse ato, um estacionamento será feito no local. Equipes da Secretaria de Urbanismo e da Secretaria de Obras já trabalham no espaço, que já foi limpo, e a pavimentação deve ficar pronta até o final dessa semana. A área será delimitada e devidamente sinalizada para o uso dos veículos. Será proibido o estacionamento em torno das árvores que integram a paisagem do local ou em qualquer outra parte interna do parque ecológico.